De acordo com a norma oculta, então tem que ser de acordo com a norma oculta, só está incorreta. Olha aqui, gente, destaque bem aí a palavra incorreta. Precisamos marcar, então, a opção incorreta em que quesito? Só está incorreta a concordância do termo sublinhado. Então nós temos aqui, nas opções dadas, termos sublinhados. Nós temos anexo, caras, latino-americanas, eia, bons. Termos que se relacionam, por estudar, revisar e exercitar, pelo nosso método R, o tema da questão diz respeito à concordância nominal. Temos também a concordância verbal, mas nas opções vemos termos com valor adjetivo em destaque. Então, somos sabedores a partir disso, por estudar, revisar e exercitar, que é questão de concordância nominal. Então precisamos marcar a opção incorreta. Vejam logo a opção A. Remeto-lhe anexo às certidões. Olha aqui o adjetivo certidões, gente. Feminino plural. Então, não pode ser anexo. Valem duas opções. Ou remeto-lhe em anexo às certidões, ou remeto-lhe anexas às certidões. Então, de cara, já na opção A, observamos o erro, o desvio gramatical. Vou trocar até aqui a cor da caneta. No shopping, ela comprou vestidos e roupas caras. Roupas caras. Caras, o adjetivo concordando com o mais próximo. Roupas, o substantivo. Então, certa a opção B. Na reunião foi discutida a política latino-americana. Quando nós tivermos adjetivo composto, o primeiro adjetivo fica invariável e o último vai concordar com o substantivo. Então, certo também. É meio de meia. Vimos aqui há pouco. Certo também. Bões, concordando com o argumento. Certo também. Confirmada a opção A. Ela é a incorreta. E justifiquei porque há a incorreção gramatical na questão número 1, opção A. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto. Edital na praça. O papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, de acordo com o edital da PEM, um módulo, a surpresa está aqui, um módulo, um curso de português, de acordo com o edital da PEM, e o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte. Tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Mais quatro bônus. Não parou aí não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus 1, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus 2, lista de reforço ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus 3, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas com o método MPP, galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então vamos lá, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo, um descontaço para você fechar agora a sua aprovação, para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço, cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então família, é isso aí. Não espere, né? Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente, porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.